Então tá rapaziada, bora em busca do carregamento Saiu a carguinha aqui agora, nos últimos minutos do segundo tempo Saindo de Araraguá aqui agora Tô indo lá no turbo Vou carregar lá uma coisa No turbo não, não é irmão? Vou carregar lá no... No Bendo, lá no Alvaro Agora pra São Paulo aí Me disseram que é pra dentro se asa, não sei ainda, vamos ver Na hora que chega lá Tá rapaziada Isso aí aqui agora Eu até agora há pouco ali com o Bruno ali Ele gravou um vídeo ali no VM, coisarada Até aí ia gravar Eu ia fazer um vídeo, mas é foda, né? O cara faz oito anos já que trabalha nisso aí Tipo, faz vídeo, coisarada É eu começando agora O cara fica todo errado, né? Não sabe se tá fazendo certo ou não Por nada eu tô fazendo errado, alguma coisa Aí o cara fica todo errado Aí ele dizemos ali, zoemos bastante Eu dei no videozinho dele ali Aí vai sair no canal dele lá Quando eu também não sei Acho que amanhã, depois sai Tá legalizado, aí eu tô indo lá carregar E logo mais aí eu faço mais uns vídeos aí Lá carregando E tudo certo Já tava até achando a carona pra ir embora hoje Porque não tava saindo carga Aí daí saiu essa Bora carregar Rapaziada, cheguei pra carregar aqui Carregar um arrozinho pra São Paulo Vem aqui esperando agora Lembra que eu tinha falado pra vocês Que Tinha roubado minha abadalinha Que eu tinha deixado esse ano de caminhão Olha aqui onde é que tá Porra, velho Eu botei a abadalinha nova Agora fodeu, né? Que desgraça Os caras botaram num lugar também Que eu nunca ia achar na vida Vou botar o saco de corda aqui em cima Aqui agora Tá aqui, tinhosa Vamos com a forma de reserva Aquela ali que tá aqui Que foi colocada, é bem fininha Ó, bem fininha Pra rasgar, deu dois pulinhos Vai ficar de reserva aquela lá Não vou jogar fora Paguei setenta contas naquela ali Meu Deus Faz parte O carro tá todo sujo Só choveu, eu ia lavar hoje Mas dei chovendo E no fim não lavei Quando mais tarde A hora que eu passar lá no posto Eu Eu lavo Ah, bonita mesmo Maria também Olha isso Se não tivesse tempo De arrumar As lentes Coisa errada Não faço nada Ué, doido Ele tem que apertar esse granto também Foi colocado antes lá É, é fácil Tá ligando aqui lá Não sei se vão carregar o meu Depois desse aqui Eles vão carregar aqui lá Estamos aí No aguardo Carro quase carregado E quem era pra ter carregado ontem E não deu pra copar hoje É nada de carregar Pra pesar ali Pesar e amarrar Porque eles não amarram E só carregam Vai eu e a Tidio Antubitruto Lá pro mesmo lugar Quero uma carga de De igreja Carreta e Botar em dois De frio Ai, do frio é mundo Meu Deus Aí tá frio Caminhando amanhã cedo Não pegou Começar a incomodar a bateria Tu é doido Olha os canos de carro de antes Do ar e vinho Primeiro caminhão que eu peguei Foi aqui no Benda Pra fazer a carteira pra carreta Pra pegar uma dessas aqui Pegar umas dois eixinhos Que ele tá fazendo Tá fazendo umas dois eixinhos Vai deixar de ponta cabeça Esse aqui é muito comprido Tu é doido Mas é top Cheio das películas azul Ficou top Com essa película Só de pensar Que tem que amarrar o caminhão Olha Vai bater uma tristeza Meu Deus Não ganha nem passar um dentro Só um Depois eu vou puxar mais uns fardinhos lá pra trás Fazer mais um cacoletinho lá Rapaziada, terminei de amarrar Carregou, amarrou Terminei de amarrar agora Agora é só pegar a mata e dar Uma carregadinha bonitinha Só ligar o perco pra fazer ar Cuidado Vou passar lá na lavação pra passar uma água Passar uma água nas rotas E tudo certo Vou ligar o perco aqui pra fazer ar Tá muito sujo Meu Deus Tava calor Agora também Resquentou Até mais um cacoletinho Deu 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 Pegar a mão É isso aí Rapaziada E aí no mais Da viajada eu vou fazer no vídeo Vou alançar pra vocês Vai galera, valeu Tá rapaziada, temos aqui no Juju Aqui no Alabaçã, aqui no 416 A gente vem agora lá Passei uma aguinha aí no caminho Só pra dar uma tirada na areia Veio o O Boca Veio aqui botar a película pra mim Aí eu meti uma película amarela Já era pra ter botado faz tempo E agora eu venho colocar aqui Tá ele ali ó Esse é o Boca Pra quem não tá me enganando assim A rapaziada Esse aqui é o Juju O cara mais famoso do Araranguá Olha o foquinho dele O foquinho mais top da região Garcia Patrocina Vou botar uma película amarelinha ali no Caminhão pra ficar top Não Careta Fiquinha Esse é o metro de velho barreira Tu é doido Amarelinha não tem pra bater Rapaziada Dá uma lavação aqui Agora bora acelerar Viu aí todo safadão É isso aí Amarelinha não tem pra bater Amarelinha não tem pra bater Amarelinha não tem pra bater Um tempo de mola lá depois Na hora que eu parar pra abastecer Vou trocar uma lâmpada de maria que tá queimada Não vou ligar a maria dele Tá galera É isso aí Valeu aí Deixa o seu like Se inscreva Compartilha e tudo mais E guarda a toalha Bora acelerar Tá rapaziada Valeu aí Abraço Tudo de bom